É que você tá sonhadinha, aponta do pé, vai, dá uma quicadinha, sentadinha É o Renan que tá falando, tá? Quica, 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 quica o pique Sentadinha, 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 quicadinha Encosta, onda no calcanhar, calcanhar, calcanhar Coloca a mão no chão e sobe com o rabão e empurra Dá uma quicadinha, sentadinha, quicadinha É só tem pena pra mim que eu vou colocar Vou empurrar, colocar, penetrar, empurrar, colocar, colocar É que você tá sonhadinha É que você tá sonhadinha Aponta do pé, vai, dá uma quicadinha, sentadinha É o Renan que tá falando, tá? Quica, 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 quica o pique Sentadinha, 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 quicadinha É só tem pena pra mim que eu vou colocar Empurrar, colocar, penetrar, empurrar, colocar, colocar Vai, 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 vai Vai, 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 vai